Beleza? Vamos começar mais uma videoaula aí destinada aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Atenas. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a introdução à histologia, tá? A histologia é a parte da biologia que estuda então os tecidos, a formação dos tecidos, lembrando vocês que tecidos, tá, nada mais são do que aglomerados de células, tá? Então quando você tem uma compactação aglomerada de células, você tem a formação de uma formação de um tecido. E esses tecidos podem ser de três, quatro variedades distintas que nós vamos estudar. Nessa aula nós vamos ver pelo menos duas dessas variedades desses tecidos. A começar pelo tecido que compõe, ó, compõe a nossa pele, tá? Esse tecido que compõe a parte superficial da nossa pele, a epiderme, ele é conhecido como tecido o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Epitelial, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre tecido epitelial, vai falar um pouquinho sobre a camada superficial da pele e da epiderme e nós vamos ver aqui algumas características, tá, que estão condicionadas a esse tecido. Quando nós estamos falando de pele, quando nós estamos falando de tecido de revestimento, além da epiderme, depois a gente passa pra derme, tá ok? Quando a gente tá falando de epiderme e revestimento, nós vamos ver aqui algumas coisas também que nos atraem com relação a essa matéria, tá? Então quais seriam as funções da epiderme ou revestimento, além da proteção, respiração, da impermeabilização, da homeostase. Nós vamos ver que também a epiderme tá relacionada com a coloração, tá? Ela tá relacionada com a recepção dos estímulos nervosos, ela tá relacionada com a excreção de vários tipos de substâncias. Daí vai dar pra gente também estabelecer aqui uma subdivisão com relação aos tipos de glândulas que nós temos, né? O que seria uma glândula holócrina, merócrina, uma glândula apócrina, né? Qual a relação com as glândulas que nós temos, doríferos ou doríferos, mamárias, sebáceas, etc, tal, que é comum nos mamíferos, que é comum no nosso caso. Então presta atenção, fique ligado nessa videoaula que a gente vai abordar uma série de circunstâncias interessantes e até mesmo falar um pouquinho sobre evolução, né? A evolução que ocorre no tegumento animal, tá? E essa evolução ela começa desde lá atrás, né? Quando você pega animais que são desprovidos totalmente de células, tá? Esses animais são desprovidos de células que nós chamamos de células de revestimento. Então quem são esses animais que são desprovidos de células de revestimento, que apresentam apenas, na verdade, são desprovidos de tecido, apresentam apenas um extrato de células achatadas. E esse extrato de células achatadas são conhecidos como o quê? Como pinacócitos, tá? Então são os espongiários, os antigos poríferos. Então tem essa responsabilidade de apresentar, então, um extrato de células achatadas. E esse extrato de células achatadas, guarda aí, tá? Pinacócitos. Como ainda não apresentam, não apresentam tecido verdadeiro. Então se não apresentam tecido verdadeiro, eles são conhecidos como parasoários, tá? Desprovidos de tecido verdadeiro. Só que tem esse extrato de pinacócitos aí, células achatadas, que permite a revestimento do corpo. São animais simples que ainda não apresentam folhetos germinativos. Não apresentam. Primeiro, segundo, terceiro folheto germinativo. Primeiro folheto ectoderma, segundo folheto, tá? Endoderma e terceiro folheto mesoderma. A gente tem uma aula aí no canal de embriologia, que você vai lá na aula. Mais na frente a gente vai estudar a embriologia, que é uma tela extremamente importante pra você no Enem. Então presta atenção no detalhe aqui pra gente não esquecer. Já os animais, a maioria depois dos animais, né? Que são os espongiários oporíferos, nós temos todos os animais da escala zoológica que apresentam, então, o quê? Esse tecido. Esses animais são conhecidos como metametametametametametametametazoários. Beleza? Então nós vamos ter uma evolução desse tegumento. A partir dos quinidários, que já apresentam células epitelio musculares, que vai evoluir para um epitélio unistratificado, mucoso, nos vermes. Quem são os vermes? Plateumintos, nemateumintos e anelídeos. E depois, esse epitélio unistratificado, mucoso, ele começa a se desenvolver, começa a ser impregnado também por quitina. Ele passa a ser um epitélio unistratificado, queratinizado, no caso dos artrópodes. Pessoal, quem são os artrópodes? Vamos lembrar? Vamos lembrar? Crustáceos, insetos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes. Belezinha? Então beleza. Então olha pra cá, pra mim, olha pra cá, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Beleza, beleza, beleza. Então olha só, outra coisa. Depois desse epitélio unistratificado, quitinoso, a gente vai caminhar já para os animais que são os cordados. Aí, a partir dos cordados, você passa a ter então epitélios multistratificados. Como por exemplo, nos peixes, que apresenta já um epitélio multistratificado com cutícula. Ou um epitélio multistratificado com estrutura serosa, que permite seu deslizamento na água. Depois você vai para os animais que apresentam já um epitélio unistratificado com cutícula queratinizada a partir dos répteis. Essa estrutura serosa é tão comum nos peixes como nos anfíbios. E a partir dos répteis, a partir dos cordados, já tem aí os vertebrados totalmente terrestres. E as aves, e os répteis mamíferos, e as répteis, aves e mamíferos, já tem os cordados totalmente aí com a presença de queratina, que é a proteína que estabelece a impermeabilização dos tecidos. Mas antes de a gente entrar nesses detalhes, eu gostaria que você prestasse atenção aqui agora na minha tela. Eu vou abrir aqui o computador e vou projetar para vocês a minha tela. Então antes de a gente entrar nesse quesito, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre esses tecidos que eu falei já originalmente no início da aula. Falar um pouquinho com vocês. Por exemplo, tecido você já sabe que é um agrupamento de células, que nós já falamos. Agora uma coisa fundamental para você guardar desde o início dessa aula, que a gente vai ver aqui os diferentes tipos de tecidos. E quando nós falamos em diferentes tipos de tecidos, basicamente nós temos aqui quatro tecidos. Ouviu? Quatro tecidos. É o tecido que a gente vai estudar nessa aula, epitelial, e o tecido conjuntivo, os dois primeiros tecidos. E temos também o tecido muscular e nervoso. Zé, para Enem, já de imediato. Quando eu falo sobre esses tecidos aqui, o que eu tenho de diferença, Zé? O que eu tenho de diferença? Presta atenção num detalhe aqui que você já tem que ir guardando. Olha só. Esses tecidos aqui, tanto epelial quanto conjuntivo, eles são formados por células mais jovens, que ainda apresentam a capacidade de visão mitótica. E essas células mais jovens, elas continuam a atuar ao longo da sua vida para repor eventuais partes perdidas. Então, como o tecido epitelial é de revestimento, essa parte externa é renovada, praticamente esse tecido é renovado, da pele, da epiderme, é renovado a cada três semanas, tá? Tanto que você vai liberando a camada externa, que é a camada morta, juntamente com a proteína queratina. Não se esqueçam disso, tá? Já o tecido conjuntivo é o tecido que aparece em maior quantidade no seu organismo. E como é o tecido que aparece em maior quantidade no seu organismo, presta atenção num detalhe aqui bem simples. Então, o tecido que aparece, Zé, em maior quantidade no meu organismo, sim! Por quê? É o tecido responsável, né? Tem muito líquido intercelular, ao contrário do epitelial. É o tecido responsável pela nutrição dos demais tecidos, tá? E ele é interessante também, que ele é também relacionado com a reposição de células dos demais tecidos, que é o que nós chamamos aí de cicatriz. Então, por exemplo, quando você tem uma lesão no tecido muscular, tá? E uma lesão no tecido nervoso, o tecido que vai estabelecer, então, o complemento nesse local, vai ser o tecido conjuntivo, tá? Não esqueçam disso. Tecido conjuntivo está relacionado com a reposição de células. Depois a gente vai ver que tem um nome específico para esse tecido conjuntivo, tá? Na região dos neurônios. Esse tecido conjuntivo aqui, ele vai receber um nome específico porque ele faz parte de um conjunto de células que nós chamamos aí de neuróglias. Aí a gente vai entender para que serve os astrócitos, tá? Para estabelecer aí a conexão, nutrição e para estabelecer também a restauração de partes que eventualmente são lesionadas na região do cérebro. A gente vai ver as micróglias também, tá? As bainhas de chuenho, neurilema, tá? A gente vai ver os oligodendrócitos, mas você vai ficar para a aula de sistema nervoso. Mas esse tecido conjuntivo também está presente nessa região de uma outra forma, com outra nomenclatura, tá ok? E aqui, nós vamos ter dois tecidos emblemáticos, que é o tecido muscular e o tecido nervoso. Qual a característica básica que eu tenho desses dois tecidos? Se esses dois primeiros apresentam grande capacidade de visão celular, isso não acontece com esses dois segundos aqui não. Então guarda para mim, meu querido. Guarda, guarda, guarda. Anotou aí? Anotou, anotou, anotou? Então esses dois aqui já são tecidos com alto grau de diferenciação celular. Como eles são tecidos de alto grau de diferenciação celular, o que vai acontecer? Bom, se eles têm alto grau de diferenciação celular, eles estão em estágio G0 de divisão celular. Olha, mitose e meiose a gente vai ver mais para frente. Mas se você quiser ir já adiantando seus estudos, dando uma olhadinha, tem uma aula aí no canal também sobre mitose e meiose. Essa aula é básica para vocês, tá? Então dá uma adiantadinha, dá uma olhadinha nessa aula, assiste também uma aula de embriologia e tal, para você ficar mais antenado com relação a essa questão aí de formação dos tecidos, tá? A formação, basicamente, dos roletos germinativos. Então você vai dando uma olhada nessas aulas aí quando você pode, quando você estiver aí mais sossegado, para você contextualizar melhor aquilo que nós tratamos na histologia. Então guarde bem para mim, muscular e nervoso, então eles não se regeneram. Zé, por que eles não se regeneram? Porque eles têm baixa capacidade ou quase nenhuma capacidade de divisão mitótica. Estão no estágio G0 do ciclo celular, tá? Então são tecidos altamente diferenciados. Se são tecidos altamente diferenciados, eles atingiram o máximo de diferenciação celular. Então se você lesionar o tecido muscular ou se você lesionar o tecido nervoso, Então o que vai acontecer? Não haverá mitose para regenerar essa área lesionada, basicamente, tá? Isso significa o tecido G0. Perderam totalmente essa capacidade de células totipotentes, tá? De células embrionárias. Então olha só. Então para regenerar esses tecidos, eu preciso então de um outro tecido, que é o tecido conjuntivo. Aí no caso do muscular, quando você lesiona o músculo, o tecido conjuntivo, ele vai então restaurar a área lesionada e vai formar a famosa cicatriz. Tecido muscular, tecido nervoso, normalmente nós chamamos de fibras, tá? Aguarde bem isso também. Fibra muscular ou fibra nervosa. Bom, começando aqui pelo tecido epitelial, que destina a ser a nossa aula de hoje, nós vamos ter aqui algumas características, tá? Presta atenção. No tecido epitelial, que vai ser o principal componente da primeira camada da nossa pele, que é a epiderme, nesse tecido epitelial, o que vai acontecer? Basicamente você não vai ter nada, 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 nada de substância intercelular, tá? Quase não tem substância intercelular, enquanto que no tecido conjuntivo é o inverso. Ele é rico de substância intercelular, rico de colágeno e elastina, tá? Que são as principais proteínas e substância amorfa que apresentam nesse tecido. Então aqui, olha, as células são justapostas, ou outra expressão que a gente usa aqui, intimamente unidas, com pouco ou praticamente nada de substância, então, intercelular. Na maioria das vezes, você só tem um pouquinho de substância para hidratar a célula, tá? Mas não há uma substância intercelular significativa, tá? Agora, quais são os tipos? Nós vamos ter dois tipos aqui. Nós vamos ter os epitélios, que nós chamamos de epitélios de revestimento, e os epitélios de secreção ou glandulares, tá? Então, aqueles que estão destinados apenas à proteção, e aqueles que estão destinados também à liberação de substâncias, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente ter uma noção. Olha só, só para que você consiga enxergar isso, e fique melhor também visualizado na sua apostila, apostiore, olha o que acontece. Aqui eu tenho um epitélio plano, tá aqui, ó, que é comum na parte interna dos vasos sanguíneos, tá aqui, ó, que nós chamamos de endotélio, tá? Um epitélio de revestimento que nós chamamos de simples e plano. Então, comum nos vasos sanguíneos no endotélio. Eu posso ter também um epitélio de revestimento simples e cúbico, tá? Na região das meninas aí, na região do ovário, tá? Então, aqui você tem as estruturas em formas de cubo, tá? Que representam também esse epitélio de revestimento simples. Eu posso ter aqui também na região do intestino, tá? Principalmente na região que compõe as microvelocidades intestinais, esse revestimento que nós chamamos de epitélio simples prismático. Tá aqui, ó, as células são dessa forma aqui, ó, alongadas em forma, de certa forma, de um prisma, tá? Então, forma de prisma no vegetal você associa com forma o quê? Parenquimática. Então, você tem um tecido dessa forma aqui nessa estrutura. Belezinha? E aqui você vai ter também, ó, os epitélios de revestimento que são, então, estratificados. Então, nós temos os simples e nós vamos ter também os estratificados, tá? Entre os estratificados, que a gente vai destinar a falar um pouco sobre eles, principalmente nessa aula sobre a epiderme, né? Então, você vai ter aqui um epitélio estratificado pavimentoso. Tá aqui a epiderme. Tá aqui a estrutura. Nós vamos ver aqui por que que ela tem algumas camadas aqui, né? Camada queratinizada, camada espinhosa, granulosa, glandular basal, etc. E você vai ter também os epitélios estratificados prismáticos, tá? É aqueles que apresentam ductos pra liberação de estruturas que são formadas nele. Ou que são formadas a partir de glândulas que tem, então, contato com o meio através, tá? Desses ductos. Então, nós vamos ver aqui alguns epitélios relacionados ao epitélio prismático. Nós vamos ter aqui também, ó, o pseudostratificado. Esse aqui prismático, você vai ter também a parte exócrina do pâncreas, que a gente vai ver como é que é esse tecido aqui na parte exócrina do pâncreas, que apresentam ductos glandulares também. A gente vai ter aqui, ó, a região do pseudopitélio estratificado, tá? Que também é comum na região da traqueia, o ducto respiratório que conduz, então, o ar aos pulmões. As células se apresentam, né, nessa forma, tá? Nessa forma. A traqueia, ela tem uma condição interessante, porque a origem embrionária dela é tanto do mesoderma quanto do endoderma do embrião. Então, parte é do meso e parte do endoderma do embrião, tá? E nós vamos ter alguns epitélios de transição, que revestem, por exemplo, a região da bexiga. E nesses epitélios de transição, é comum você ter células glandulares, células de secreção, e você ter aqui, ó, essas estruturas conhecidas como cílios, que funcionam como filtros naturais, tá ok? E além desses epitélios, tá? Nós vamos ter aqui, ó, os epitélios de revestimento, que nós vamos chamá-los aqui de epitélios que apresentam a capacidade de secreção, tá? Então, estão relacionadas aí as células secretoras que vão fabricar o que nós chamamos de glândulas, ou estruturas secretoras de substâncias. Então, pela classificação anatômica aqui, ó, nós temos os seres unicelulares, tá? E nós temos os seres pluricelulares. Então, dentro desses epitélios aqui, unicelulares, tá? Eu falei, seres unicelulares aqui, são os tipos de epitélios de revestimento, tá? E aqui nós vamos ter, então, os epitélios pluricelulares. Então, normalmente, nos unicelulares, quem que nós temos aqui? Ó, nos unicelulares nós vamos ter os epitélios que revestem os organismos mais simples, tá? Quem são os organismos mais simples? São aqueles indivíduos que nós chamamos lá de invertebrados. Então, eu falei no início da aula, por exemplo, que os espongiários não apresentam um epitélio definido, mas eles apresentam o extrato de células achatadas. Esse extrato de células achatadas, nós chamamos o que mesmo? Pinacostes, lembrou? Ah, sabia que você ia consultar aí. Pinacostes, então nós chamamos de pinacostes. E todos os seres, tá? Unicelulares que não são parecidos com os espongiários, já são seres unicelulares que nós chamamos, que apresentam, tá? Todos os seres que apresentam um epitélio com os pinacostes como um epitélio unicelular, aqueles seres que não são parecidos com os espongiários ou poríferos, eles já são seres que apresentam algum tipo de epitélio, tá? E esse epitélio vai ser um epitélio unicelular. Então, você tem os quinidários até os equinodermos. Então, são um epitélio simples de revestimento que pode ter quitina, tá? No caso dos artrópitos, mas normalmente eles são epitélios simples, tá? Formado por um único tipo de célula. Agora, nos epitélios pruricelulares de revestimento, nós vamos ter aqui uma condição interessante, tá? Então, nesses epitélios pruricelulares, você vai ter aqui dois tipos de estruturas. Aqui nós vamos ter a estrutura que nós chamamos de exócrinas, tá? E você vai guardar isso aqui bem. Aqui está escrito errado. É exócrinas. E aqui você vai ter a estrutura conhecida como endócrinas, tá? Qual que é a diferença dessas duas estruturas? Então, toda vez que a gente falar sobre a estrutura exócrina, ela tem um ducto para a liberação da secreção. Então, nessa estrutura endócrina aqui, você vai ter a endócrina simples e as endócrinas compostas. Qual que é a diferença das duas, Zé? Ó, no caso das tubulosas, ela tem túbulos mesmo que estão interligados ao intestino delgado, tá? No caso das acinosas, nós vamos ter aqui aquelas que são conhecidas como glândulas sebáceas, que estão relacionadas à liberação de estruturas, tá? Para a parte externa do corpo. E aqui nós vamos ter também aquelas que nós chamamos de compostas. Então, você tem aqui as tubulosas também na região do estômago, acidosa no pâncreas, e essa tubulosas acinosas, desculpe, que é nas glândulas salivares que liberam, então, a saliva. Agora, qual que é a diferença? Então, essa tem ducto para a liberação, essa não tem. Então, recentemente, nós falamos para vocês sobre o pâncreas, sobre o controle glicêmico, eu gostaria que você recordasse um detalhe. Olha, na parte de gestão, tá? Os precursores inativos das enzimas produzidas no pâncreas é produzido na parte exócrina do pâncreas. Por quê? Desce pelo canal colédico e vai até o duodeno. Então, você tem um ducto que estabelece a conexão. Toda vez que você tem um ducto, essa glândula é chamada de exócrina, tá? Já na parte interna do pâncreas, você tem aquilo que nós chamamos de parte endócrina, que é a ilhotes Langerhans, onde você tem as células alfa, beta e células delta, tá? Que a gente estudou, caiu na prova de vocês agora recentemente. Essas células, assim como todo o sistema de liberação, na maior parte dos hormônios, tá? Principalmente os hormônios da hipófise, por exemplo. Então, você tem aqui a adenohipófise, neurohipófise, hipófise intermediária. Então, essa parte tudo se faz através de sistemas endócrinos, ou de glândulas mesmo endócrinas, tá? Como a hipófise. Então, nesse caso, ou como parte interna do pâncreas, o que acontece? Como não tem ducto, o hormônio produzido, ele difunde-se diretamente para o sangue, tá? Sem ter um ducto que vai direcionar esse hormônio para o local onde você quer. Então, aqui nós vamos ter, ó, também uma que apresenta os dois, tá? Que são as glândulas que nós chamamos de glândulas anficrinas, tá bom? Que eu já citei para vocês, que é o caso do pâncreas. Então, o pâncreas, ele tem a parte endócrina, que libera os hormônios, e tem a parte exócrina, que libera, tá? Os precursores inativos das enzimas que atuam. Então, anficrina é a mesma coisa do que mista. Daí, então, nós temos os epitélios de revestimento, e esse epitélios de revestimento aí, tá? Pluricelulares. Só para você enxergar aqui, ó, como é que é, como é que funciona, mais ou menos, blá, 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 tá? Aqui eu vou ter, ó, os epitélios simples. Nós vamos ter também, além dos animais mais simples que eu citei para vocês ao longo da escala zoológica, eu acabei não falando, né? Tem os animais também aqui, ó, mais complexos, cordados. E nesse epitélio simples aqui, ó, ele pode estar, por exemplo, na região pulmonar, tá? Formando aqui a região do alvéolo pulmonar. Ele pode estar revestindo também toda a região tubulosa das glândulas que estão presentes na região estomacal, tá certo? Eu tenho aqui os compostos, aqui você tem a estrutura dos compostos, tá? E aqui eu tenho uma glândula, por exemplo, a parte interna dessa glândula, que é uma glândula pancreática, para você não esquecer, tá bom? Aí dá só para você ter uma noção, ter um desenhinho aí para você conseguir estabelecer melhor essa nossa conexão. Então, classificação fisiológica das glândulas. Presta atenção aqui, ó, tenho três tipos. Eu tenho essa glândula que é conhecida como holócrina, guarda bem esse nome. Olo significa total. Merócrina, tá? Guarda bem esse nome. E eu tenho uma outra glândula aqui, ó, que é conhecida como, aqui não apareceu, esse slide já estava pronto. Peguei ele pronto. É conhecida como apócrina. Guarda aqui, escreve aqui, Juliana Leal. Apócrina. Beleza? Então, presta atenção. As glândulas holócrinas, o que vai acontecer aqui, ó? O que elas liberam, praticamente? Tudo que ela vai liberar aqui, tá? É secreção, basicamente, e restos das suas células. Então, em outras palavras, ela vai liberar todo o conteúdo citoplasmático. Guardou? Então, ela já libera todo o conteúdo citoplasmático. A célula, após a liberação, ela acaba vindo a óbito. Então, um exemplo clássico que nós temos aqui são as glândulas sebáceas, tá certo? Então, esse é o tipo de classificação, o tipo holócrina. Glândulas holócrinas liberam todo o conteúdo citoplasmático da célula e liberam todos os restos de secreção que ela tem no corpo, no corpo celular. Aqui eu tenho a glândula merócrina. Aqui tem um detalhe. Ela não libera nada do seu citoplasma, tá? Libera apenas secreção. Então, aqui você tem as glândulas sudorípedas, caracterizadas por liberação de água e sais. E aqui eu vou ter a glândula que a gente chama de apócrina. Essa glândula, que ela é interessante porque ela libera as duas coisas simultaneamente, mas em baixa intensidade. Ela libera a secreção com um pouco de citoplasma junto, tá? Então, nas glândulas apócrinas, você vai ter o exemplo principal aqui, que é a glândula mamária. Belezinha? Então, Zé, quais são as principais funções do tecido, então, epitelial pra gente fechar? Vamos entender? Proteção na epiderme, absorção no intestino e secreção no sentido aí, glandulé. Tá certinho, meu cara? Então, próxima aula agora, a gente vai ver aqui um detalhe interessante, que é o tecido conjuntivo, tá? Então, seguindo essa aula, o segundo tecido, o tecido conjuntivo, que ainda apresenta, então, alta capacidade de visão mitótica. Então, qual que é a diferença? No tecido epitelial, praticamente você não tem vasos sanguíneos. Nesse tecido conjuntivo aqui, olha, como você tem aqui uma intensa condição de nutrição dos demais tecidos, você vai ter aqui nesse tecido, então, tá? É uma grande vascularização. Então, presta atenção no detalhe, ó. Aqui eu tenho a substância intercelular em grande quantidade, formada aqui por fibras, e essas fibras, elas estão aqui representadas pelo colágeno, proteína, e pela elastina, tá? Também que é uma proteína. Lembrando que, no caso das mulheres, normalmente elas produzem colágeno até os 40, tá? Depois dos 40 anos, é necessário que ela faça reposição natural do colágeno, porque o colágeno e também elastina estão diretamente relacionados aí com a lisura da pele, né? Então, começa a enrugar a deficiência de colágeno. E além disso tudo, você tem uma substância que a gente chama aqui de substância amorfa presente, tá? Então, pra você ter algumas noções de algumas células que compõem o tecido conjuntivo, tá? A gente vai falar um pouquinho dessa célula aqui, ó, responsável pela formação das fibras, que são os fibroblastos, que vai falar mais adiante. A gente vai falar muito sobre essas células aqui na aula sobre sangue, que é um tipo de célula que também, de formação do tecido conjuntivo, tá? Que realiza fagocitose, né? Que vai atuar contra agentes bacterianos, que são os macrófagos, tá? O que são tipos de... No sangue, eles são os monócitos. Quando eles transpõem a parede por diapedésia, eles convertem em macrófagos. Nós vamos ter aqui os mastócitos, são células especiais também, que além de estar relacionado a uma proteína anticoagulante, que é a heparina, tá? Ele está relacionado também os mastócitos com a histamina. A gente vai ver isso, tá? Pra que serve a histamina? Qual a relação da histamina com a vasodilatação? A gente vai falar sobre isso também. E de certa forma, ele está relacionado com a liberação do neurotransmissor conhecido como serotonina. Então, se a histamina relaciona-se à vasodilatação, a serotonina relaciona-se à vasoconstrição, tá? Serotonina, extremamente importante aí pro combate da depressão. Aqui nós vamos ter também tipos de células do tecido conjuntivo, que são os adipócitos, guarda bem isso pra mim, tá? Que nós vamos ter aqui, então, o tecido gorduroso. Adipócitos, tecido gorduroso. E aqui nós vamos ter também o tecido tipo, o tecido conjuntivo, que é a formação dos plasmócitos, que estão relacionados à imunidade humoral, que está relacionado à fabricação de anticorpos. Não esqueçam disso, tá? Só um comentário aqui, meu querido, pra você não esquecer já com relação ao sistema endócrino, com relação aos adipócitos, tá? Hoje sabe-se que no centro de gordura do nosso corpo, na camada, já começando pela camada na tela subcutânea, você tem um tecido adiposo, um tecido gorduroso, nós sabemos que esse tecido adiposo também, ele é considerado hoje um centro endócrino. Não se esqueçam disso, tá? Por que ele é considerado um centro endócrino? Porque ele tem a capacidade de liberar um hormônio, e esse hormônio é conhecido como, vai guardar agora, bonitinho o nome, leptina, tá? Pra que serve esse hormônio leptina? Esse hormônio leptina, interessante, eu acho que é um grande desafio pro pessoal que combate a obesidade, esse hormônio leptina, ele atua onde, Zé? Ele atua onde? Atua na região do hipotálamo, que comanda a questão do apetite, tá? Então, tecnicamente, é assim que funciona. Toda vez que você, pelo menos deveria funcionar, né? Pra quem tem tendência à obesidade, nem sempre funciona. Toda vez que você tem um acúmulo muito grande, tá? De lipídios, de gorduras, tá? De adipócitos no teu tecido, o que vai acontecer? Automaticamente esse hormônio leptina é conduzido, e atua na região do hipotálamo pra inibir o apetite, pra evitar que você coma mais, e venha ganhar mais massa, tá? Então, essa é praticamente a função desse hormônio, desse centro endócrino, que está relacionado ao tecido conjuntivo, que está relacionado ao tecido adiposo, aos adipócitos, e que está relacionado também, tá? Esse controle anti-obesidade natural. Então, muitas medicações hoje à base de leptina, exatamente pra evitar que você venha ganhar massa corpórea. Então, olha só, as variedades do tecido conjuntivo que nós vamos ter. Então, nós vamos ter aqui o tecido conjuntivo, tá? É aquele que realiza, que eu coloquei aqui propriamente dito, que é aquele que realiza reposição de células, restauração, cicatrização, blá, 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 tá? Que é o tecido que vai nutrir os demais tecidos. Você tem aqui o tecido gorduroso ou adiposo, que eu acabei de falar do centro adipócito. Você tem aqui o tecido cartilaginoso, tá? Está relacionado à formação das cartilagens do seu corpo. Você tem os tecidos aqui com derivação óssea, tá? Então, nós vamos entender aqui os osteosblastos, etc, tal. Depois, quando nós falarmos de tecido ósseo, tá? E nós vamos ter aqui o tecido que nós chamamos de hematopoético. Esse tecido aqui, ó, está relacionado com a medula óssea vermelha, está relacionado com a fabricação do sangue, está relacionado com a hematopoese, tá? Ou eritopoese, que também é um nome bastante utilizado hoje, tá? E nós temos o tecido propriamente dito, que já compõe o sangue, que também é uma modalidade, é uma variedade do tecido conjuntivo. Então, entre esse tecido conjuntivo propriamente dito, nós vamos ter aqui o tecido frouxo, que serve para apoio e nutrição dos epitélis, e nós vamos ter aqui o tecido denso, que é formador da segunda camada da pele, que nós chamamos de derme, e também dos tendões, que dão, então, a inserção, ou que permitem a inserção, tá? Entre os músculos e os ossos. Nós vamos ver isso também. Vamos falar bastante sobre isso mais adiante. E aqui eu tenho o tecido adiposo, que eu já mencionei para vocês, que nesse tecido também funciona o centro endócrino. Aqui você tem aqui, ó, tem um grande número, então, dessas células, adipós, que serve também para reserva nutritiva. E também, esse nome nós não usamos mais, esse slide aqui está um pouquinho antigo, né? Esse nome que referia esse animal de sangue quente para o metabolismo. Na verdade, hoje nós usamos outro nome, meu querido. Qual que é o nome que nós usamos hoje? Endotermia, né? É o calor que vem de fora para controlar o metabolismo a partir da tela subtânea, né? Você tem bastante, que antigamente a gente chamava de endoderme, né? Não é camada da pele, vou falar daqui a pouco, tá? Nas aves, nos mamíferos, nós temos aqui o fenômeno da endotermia. Já falei com vocês sobre isso na aula em sala, sobre metabolismo, certinho? Então, voltando aqui, nós vamos ver aqui, ó, um outro detalhe bastante interessante, falando um pouquinho agora sobre a sua pele. Vamos ver aqui a sua pele? Então, eu vou entrar aqui, ó, para a gente ver a pele e algumas estruturas que compõem a sua pele, tá? Então, Zé, quando eu falo em pele, estou falando, tá, de uma estrutura que nos lembra basicamente isso aqui. Deixa eu só reposicionar a minha câmera aqui, porque quando a gente faz ao vivo assim, é complicado, né, pessoal? A gente tem que arrumar tudo para tentar levar, mesmo que de forma meio artesanal, mas para tentar levar da melhor forma para você conseguir enxergar na sua casa, no conforto do seu lar, durante esse período de quarentena, tá? Então, pessoal, o que é a pele? Bom, a pele, na verdade, guarde bem isso para mim, isso aí é pegadinha de Enem. A pele, na verdade, ela é formada por duas camadas, epiderme e derme. Guardou isso? Então, antigamente, o pessoal falava assim, nossa, Zé, a pele é formada por três camadas, epiderme, derme e hipoderme. Não, olha só, hipoderme não é a terceira camada da pele. A pele, em todos os animais que apresentam epiderme de revestimento, apresenta apenas a epiderme e a derme, tá ok? Já no caso dos animais, aves e mamíferos, que eu acabei de citar aqui agora, que apresentam esse tecido subcutâneo ou tecido adiposo, aí nós temos aqui um diferencialzinho, né, meu caro? Qual seria esse diferencialzinho? Esse tecido aqui, ó, não faz parte de uma camada da pele. É apenas um isolante de gordura, que auxilia na homeostase, que auxilia no processo de manutenção da temperatura corpórea, beleza? Então, ó, isso aqui não é a terceira camada da pele nas aves e nos mamíferos, tá? É um tecido gorduroso, nós chamamos de tecido subcutâneo, que é um tecido adiposo ou gorduroso, formado aqui por grande quantidade de adipócitos, que são células também de reserva pra nutrir aqui, ó, pra auxiliar na nutrição dos demais tecidos. Então, quando você analisa a epiderme, você vai ver aqui comigo, primeiramente, que essa epiderme é a primeira camada formada por tecido epitelial, enquanto que a derme é formada por tecido conjuntivo, tá? Guardou? Bonitinho? Tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui, ó, na epiderme, se a célula é formada por tecido epitelial, as células são justapostas, tá? Somente a parte de baixo, que ela encontra-se em constante divisões mitóticas, tá? Então, essa parte da epiderme aqui, ó, ela é praticamente avascularizada. Já aqui, ela é altamente vascularizada na derme, tá? Até porque é ela que vai liberar substâncias, etc, tal, aqui que vai ter as glândulas, a porção basal das glândulas, etc, 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 que vai liberar aqui, através dos vasos sanguíneos, tá? É, substâncias para a derme. Aí, pra você enxergar melhor isso que eu tô falando, nós vamos ter aqui, ó, os tipos de extratos que eu tenho inicialmente aqui na pele. Aí você fala, Cezé, aqui eu tenho os tipos de extratos. Sim, você tem os tipos de extratos da pele. Aqui, levando em consideração que esse primeiro extrato aqui, ó, toda essa primeira camada é epiderme, tá ok? Até aqui é epiderme. Abaixo daqui é a derme. Então, veja você, essa primeira camada que eu falei pra vocês no início da aula, que ela se renova a cada três semanas, tá? Que ela vai se renovando, etc, tal, ela é formada por células mortas que são liberadas pro meio externo. Essas células morrem. Juntamente com essa proteína aqui, ó, que vai desencadear o processo de formação da camada córnea, ou que vai realizar o processo de queratinização, tá? Então, aqui você vai ter a proteína queratina, que é um agente impermeabilizante da pele, tá? Então, logo abaixo dessa camada córnea, que é rica em queratina, eu vou ter aqui o extrato lúcido, que é representado mais por esses tijolinhos, por esses tijolinhos aqui de estruturação, tá? Aí eu vou ter aqui o extrato granuloso. Ah, Zé, por que que começa esse extrato granuloso? O que que tem nele? Aqui, ó, eu vou ter tanto grânulos de queratina, como grânulos também, tá? De melanina. Então, guarde bem esse detalhe, tá? Então, essa queratina, cada vez mais ela vai subindo e vai se esvairindo para o extrato córneo, para a impermeabilização externa, pra você nem desidratar-se do teu corpo, não sair água e nem entrar água excessivamente no seu corpo quando você tá no meio aquoso, quando você tá numa piscina, por exemplo, tá? E aqui eu gostaria de lembrar a vocês que você tem aqui o extrato espinhoso e a última camada da pele, nós vamos ter aqui embaixo, ó, o extrato que a gente chamamos de, nós chamamos de extrato germinativo. Então, presta atenção. Nesse extrato germinativo, ao contrário do que muita gente acha, a pele, a epiderme, desculpe, é um local onde você vai ter, tá? Células em constante divisões mitóticas. Células em constante divisões mitóticas, tá? Ela é morta na parte de cima, mas aqui dentro, na camada basal, ou no extrato germinativo, ela é viva, tá? E aqui, logo acima dela, começam a aparecer outros tipos de células. E vamos destacar aqui um tipo de célula bastante interessante, que é responsável pela coloração na nossa pele. Essa célula, nós chamamos de melanócitos. Tá vendo aqui os melanócitos? Que vai produzir o quê? A proteína melanina. Então, duas proteínas essenciais na epiderme que você não pode esquecer. Melanina e queratina. Duas proteínas essenciais na derme que você não pode esquecer. Colágeno e elastina. Beleza, meu querido? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Melanócitos. Qual que é a responsabilidade, qual que é a função básica dos melanócitos? Guarde aí e não se esqueçam, tá? Guarde aí e não se esqueçam. Os melanócitos estão relacionados à fabricação da melanina. Agora, qual aminoácido que produz a melanina, Zé? Isso cai no Enem? Cai, filho. Cai no Enem, tá? O aminoácido, o aminoácido tirosina, que é o aminoácido essencial para a produção da melanina. Ah, mas qual que é a função prioritária, tá? Desse aminoácido que produz a melanina e qual a função prioritária da melanina? A melanina, além de filtro à radiação, tá? UV, ultravioleta, tanto ultravioleta A quanto ultravioleta B, tá? Essa melanina vai filtrar e também ela vai combater radicais livres que são neurodegenerativos ou que são degenerativos, tá? Que podem estar aqui presentes na região da epiderme. Não esqueçam disso. Zé, você mencionou aí raios ultravioletas. O que esses raios ultravioletas eles podem desencadear aqui na pele, tá? Então, os raios ultravioletas, UVA, por exemplo, ele atua mais no envelhecimento da pele. Então, a pessoa vai ter, então, problemas, vai enruguecer, vai ficar com a pele enrugada, etc, tal, quando não usa protetor solar. O UVB, ele causa lesões na parte mais interna da pele. Então, como ele causa lesões, ele é responsável, tá? Pelas eritroses ou dermatites também, tá? Subcutâneas. Então, causa aqui inflamações na pele. Agora, além de causar inflamações, a exposição pode levar a mutações de células que provocam câncer de pele, que é o melanoma. Não vai esquecer disso também, tá bom? Então, o melanoma está relacionado também ao câncer de pele, tá certo? Então, mas quando nós estamos falando aqui de UVA, de UVB, né? Nós estamos também aqui, caminhando aqui para as camadas mais profundas da pele, que você não vai esquecer, que vai lesionar as camadas mais profundas da pele. Outra coisa que você não pode esquecer aqui, ó. O número de melanócitos em todo gênero humano, mais ou menos, ele é constante, tá? Ah, se eu pegar, sei lá, um... alemão. Comparar com um africano. O número de melanócitos, eles mais ou menos, é... é idêntico? Sim. Agora, o que que diferencia? O que diferencia é a concentração de melanina dentro de cada melanócito. Então, olha, pessoas de cores, de cor mais escura, tem mais melanina. Pessoa de cor mais clara, tem menos melanina, tá? Ah, então quer dizer que pessoas que tem mais melanina, tem uma proteção maior? Quanto a radiação, sim, tá? A radiação ultravioleta tem uma proteção maior, tanto que as pessoas têm pele muito clara, são mais expostas aí a problemas relacionados com câncer de pele. Belezinha? Outra coisa, aqui na epiderme, você tem dois tipos de células que você não pode esquecer. Aqui nós vamos ter as células que nós chamamos de células de Langerhans, na epiderme, tá? E nós vamos ter aqui as células de Merkel. Nas células de Langerhans, guarde bem aí pra mim, meu querido, guarde bem, nas células de Langerhans, o que nós vamos ter aqui, tá? Nós vamos ter células que realizam a asepsia da epiderme. O que é isso? Assepsia, Zé? Lembra do álcool agora, que você está usando tanto álcool gel agora, nesse período de coronavírus, tá? Então lembra do álcool, meu caro, lembra do álcool. Então, ó, nessas células, tá? Vai realizar, então, a limpeza, a asepsia. A asepsia é a limpeza contra agentes patogênicos que eventualmente penetram pela mucosa da pele, tá ok? Então aqui você tem as células de Langerhans, que a gente escreve assim, né, com H-A-N-S, ou Langerhans, que a gente pronuncia assim. E aqui nós vamos ter as células de Merkel, e essas células de Merkel estão relacionadas com a condução de estímulos nervosos a partir da pele, belezinha? Então, Zé, se eu tenho, por exemplo, a Mycobacterium lepre, que a gente escreve leprae, né, mas a Mycobacterium lepre, tá? Se atingir essa região da pele, o que que acontece? Elas bloqueiam as células de Langerhans e a pessoa perde, então, a partir daí, a sensibilidade. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a derme, né? Eu já adiantei um pouquinho, falei da radiação ultravioleta, UVA, UVB, bababá. Então vamos terminar aqui falando um pouquinho da derme, para a gente não alongar muito esse assunto e para a gente terminando aí, tá? As aulas destinadas aí da sua apostila do SAST, da Biologia 2, terceiro ano, são as aulas 7 e 8, se não me engano, tá bom? A gente vai terminando aí essas aulas, tá? Aguardando ansiosamente já o caderno 3, pessoal. Então aqui, ó, eu tenho a derme e essa derme aqui, meu caro, presta bem atenção nesses detalhes. Ah, você falou de colágeno e elastina, você falou que ela é vascularizada, você falou que ela é porção basal de glândula. Sim, tudo isso eu falei, tá? Mas tem alguns outros detalhes que também nos despertam a atenção, tá? Então, primeira coisa, além da vascularização, não confunda aqui, ó, ó, aqui é tecido conjuntivo propriamente dito, aqui é tecido conjuntivo adiposo. Então aqui é camada da pele, aqui não é camada da pele, tá? Outra coisa, muitas vezes, quando a gente fala em colágeno e elastina, não vai esquecer disso agora que eu vou te dizer, informação extremamente importante. Nós falamos muito sobre doenças autoimunes, né? E o governo federal, ele tem incentivado, ainda que isso não tenha comprovação científica, né? Tá? Em testes aí, o uso da hidroxicloroquina. A cloroquina em si é uma medicação utilizada, é um anti-inflamatório potente utilizado para pacientes que estão com plasmódio, que estão com malária. A hidroxicloroquina é utilizada para doenças autoimunes. E aqui nós vamos ter uma doença autoimune que é tratada com a hidroxicloroquina, tá? Qual seria essa doença autoimune que é tratada com a hidroxicloroquina? Então presta atenção. Primeiro vamos entender o que é doença autoimune. Isso é fundamental que você saiba para o Enem. Não vão se esquecer disso, queridos. Então, ó, doença autoimune é quando o teu sistema imunitário começa a detectar uma proteína essencial como se ela fosse, então, o quê? Um antígeno, um corpo estranho, tá? E aqui, ó, quem que eles começam a detectar, quem que teu sistema imune começa a detectar aqui como corpo estranho? Principalmente as proteínas do colágeno e a proteína da elastina. Aí o que que acontece? Você tem uma resposta imunitária contra a presença dessas proteínas no teu corpo. Como você tem uma resposta imunitária contra a presença dessas proteínas no teu corpo, vai acontecer aqui um fato interessante, tá? O teu próprio organismo começa a produzir, tá? anticorpos contra essas proteínas essenciais. Como o teu próprio organismo está produzindo anticorpos contra essas proteínas essenciais, essenciais, tá? Você desenvolve uma doença auto-imune desencadeada pelo teu próprio organismo. Então, por exemplo, doenças auto-imunes aí na região da derme. Eu tenho lúpus, que é uma doença extremamente comum, não tem cura, tem tratamento ao longo da vida. Tem uma outra doença também relacionada à derme, que é a esclerodermia sistêmica, beleza? Esclerodermia. Esclerodermia sistêmica. A esclerodermia sistêmica, guardou? Tá? É uma doença relacionada à derme que interfere também diretamente na epiderme. Por quê? Porque quando ela se manifesta, a pessoa, ela muda de cor de um dia pro outro. Ela tá toda normal, aí no outro dia ela acorda como se ela estivesse totalmente bronzeada. guardou? Isso é sintoma da manifestação dessa doença. Essa doença, assim como o lúpus, pode atingir os rins do coração e pode levar a óbito quando não tratada. Esclerodermia também, doença auto-imune, não tem tratamento. Aí o que você vai guardar pra mim? Aliás, não tem cura, só tem tratamento. O que você vai guardar pra mim? A pessoa vai tratar a vida toda e vai ter uma vida normal. Tá? Então nessas doenças cutâneas aí, principalmente o lúpus, usa-se então, tão falado no Brasil, né, ao longo dessa semana, usa-se a hidroxicloroquina, que as pessoas, por falta de responsabilidade, têm esvaziado nos estoques, na farmácia, achando que isso é uma medicação preventiva pro coronavírus, tá? Ou profilática. E na verdade não é. O que tá se estudando é a possibilidade de utilização, junto com azitromicina e com zinco, em casos, em casos em que o paciente já esteja na UTI e entubado, em casos mais graves, pra ver se há uma resposta melhor, tá? Agora essas medicações têm uma série de efeitos colaterais, alguns pacientes nem podem tomar, se for cardíaco, por exemplo, é complicado, porque pode levar a uma disfunção cardíaca, enfim. Então tome muito cuidado, tá? Quem deve usar essa medicação, quem deve comprar essas medicações na farmácia, na atualidade, são pessoas que têm doenças autoimunes ou pessoas que fazem tratamentos afins. Beleza, pessoal? Grande abraço, terminamos nossa primeira aula de histologia, tanto de tecido epitelial quanto de tecido conjuntivo, tá? Grande abraço a todos, até a próxima aula.